Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, como vocês sabem, rapidinha de segunda é aquele vídeo extra que surge aqui no canal quase toda segunda-feira com uma dica bem rapidinha e no vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre a camiseta longline e a camiseta oversize parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, beleza? Então, se você é novo por aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais bora lá, começando pela longline, a longline ela é uma camiseta que ela é mais comprida, ela é mais comprida, mas a largura dela aqui, ela é normal ela é mais estreita, na verdade, dá a impressão de que ela é mais estreita, mas ela nada, vamos supor, você pegou uma camisa P e aí a camisa P, ela tem a largura dela padrão aqui, e aí uma camiseta longline P, ela não vai ter nenhum tipo de alteração nessa largura ela só vai ser mais comprida, ela vai ser mais longa, beleza? E a manga dela continua a mesma coisa, é uma camisa P aqui, tipo essa, é uma camisa P que eu tô, se essa camiseta P aqui fosse longline, a manga dela seria exatamente isso daqui e ela só seria mais comprida, então a única medida que muda na camiseta longline é o comprimento dela aqui ela é mais longa, é um comprimento maior, beleza? Longline. Diferente da longline, se você for procurar uma camiseta camiseta oversize, tamanho P, você vai colocar ela e você vai ver que ela vai ficar grandona vai dar a impressão que você tá colocando, sei lá, tipo uma camiseta G ou GG, porque ela é grandona e é exatamente essa a proposta da camiseta, ela ser oversize, ela ter um tamanho maior e aí, duas coisas aqui, a primeira é, eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, tipo ah, eu curto camiseta oversize, que a manga não seja oversize e aí, tem uma variação aí nesse meio, tem as camisetas oversize que as mangas são maiores, são oversize mas tem algumas camisetas oversize que a manga não seja, não chega a ser tão maior, entendeu? tipo, eles alteram as medidas da largura, do comprimento mas a manga eles não alteram tanto mas assim, é bem raro encontrar esse modelo de camiseta oversize que a manga seja não tão oversize, não seja grande, seja mais justa, beleza? e aí, esse conceito de oversize vai pra todas as outras peças do guarda-roupa vai pra calça oversize, casaco oversize, regata oversize, enfim são roupas, né, peças de roupas que tem o tamanho dela maior e isso faz parte do estilo não quer dizer que tá, ah, não, corte aqui, o padrão dessa loja tá errado não, ela é uma peça oversize que pode ser uma camiseta, calça, como eu falei aqui e a segunda coisa é o seguinte como eu falei da longline, da oversize tem outro modelo de camiseta que tá aí nesse meio que é a longtail que ela é a camiseta longline só que ela tem a barra de trás mais comprida do que a parte da frente então, é uma camiseta, vamos lá, bem fácil aqui como eu já expliquei o conceito da longline então, você visualiza a longline com a parte de trás um pouco maior como se fosse uma cauda e é exatamente isso longtail, cauda comprida então, é a parte de trás da longline que ela é maior esses três modelos são modelos bem street modelos que estão bem hype, bem em alta agora e aí, tem vários cantores, atores americanos aí que estão usando e aí, é esse o estilo e são esses os nomes das camisetas às vezes tem uma galera que chega na loja às vezes é até engraçado vocês me perguntando o nome vocês tentando descrever, tipo, pô, é uma camiseta maior e a parte de trás, não sei o quê enfim, galera, agora tá tudo explicado são esses três modelos de camisetas que tem, né, agora que a galera tá usando mais que são essas camisetas maiores e aí, vocês já sabem o nome de todas elas pra chegar aí na loja só uma observação é o seguinte os caras que são mais baixos fiquem espertos aí na hora de usar esses modelos de camisetas porque eles podem dar a impressão de que você tá maior e até pior parece que você tá achatado você tem, sabe, perninha curta por quê? como a parte do tronco aqui da camiseta, ela é maior ela dá a impressão ela alonga ali dá a impressão que o seu tronco ele é mais comprido e aí, como os caras que... como não, né e os caras que são baixos não tem a perna muito comprida e aí, você alonga o seu tronco encurta a sua perna e aí, acaba que não fica, às vezes uma imagem muito legal então, fique esperto aí se vocês quiserem muito usar esse tipo de estilo vai pro monocromático cinza, preto, sabe tudo de uma cor só a calça e a camisa o tênis, tudo da mesma cor que vai dar uma disfarçada ali mas o ideal é dar uma evitada beleza? então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau! 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 tchau!